A paz do Senhor meus irmãos, estamos aqui nessa ocasião para mais uma aula no nosso projeto Classe Abraão Digital e nessa oportunidade estaremos estudando a lição de número 5 que tem como tema o casamento é para sempre. Eu sou o diácono Samuel Silva, professor da classe Valente de Davi e nós estaremos aí nessa aula abordando os pontos principais referentes ao casamento, a ideia que a palavra de Deus tem a respeito do casamento. Então nós estamos estudando nesse bimé os valores do reino, do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então nós estamos estudando com base no Sermão do Monte, nós estamos estudando aí alguns temas referentes à ética e à moral, temas que são muito importantes para os nossos dias. Antes de nós abordarmos aí os pontos principais da nossa missão, nós vamos falar sobre alguns materiais que nós utilizamos no preparo dessa aula. Alguns livros que são interessantes e que têm subsídios para nós apresentarmos aí um estudo mais aprofundado com relação a esse tema. Então o primeiro livro que eu gostaria de indicar aos irmãos, é um livro que eu me baseei para preparar a aula, é o livro do pastor Ezequiel Soares, que tem como título Casamento, Sexo e Divórcio à Luz da Bíblia. Então é um livro bem interessante que aborda esses três assuntos de uma forma bem clara, com versículos bíblicos, com base bíblica, abordando aí esses assuntos que são muito importantes relativos ao casamento. Também um outro livro, né? E esse livro é um pouco mais voltado para a área mais sexual, né? Que é o livro O Ato Conjugal. Esse livro aqui. Os autores são Tim e Beverly Lahai, né? São dois autores aí internacionais. E é um livro que detalha o relacionamento íntimo entre o homem e a mulher no casamento. Então é um livro bem interessante para aqueles que são casados e para aqueles que pretendem aí casar também, aqueles que são noivos. É um livro interessante, hein? É como se fosse um manual completo para o casal. Tem também um outro livro, né? Do pastor Josué Gonçalves, que é o livro Família. Os Segredos do Sucesso de uma Família Bem Ajustada. Então é um livro também bem interessante aí que aborda o tema do casamento, o tema família e o tema divórcio também é abordado nesse livro. Então são três livros aí interessantes, né? O primeiro livro que eu citei eu tenho ele em formato digital, né? Não tenho ele em físico. E o terceiro livro que eu citei também eu tenho em formato digital, não tenho no formato físico, né? Mas o ato conjugal é que eu tenho na forma física. Então esses três livros aí eu tomei como base para preparar esse estudo a respeito do casamento é para sempre, que é o tema da nossa lição. Então, primeiramente, né? É interessante ao professor introduzir essa lição falando a respeito do conceito de casamento na sociedade que nós vivemos hoje. Na sociedade moderna, o casamento, ele é banalizado, né? Nós sabemos que a sociedade que nós vivemos hoje ela banaliza o casamento. O casamento hoje ele vem sendo atacado em todas as esferas da sociedade. E, em contrapartida, né? Uniões ilícitas, elas estão sendo incentivadas e aceitas, né? Uniões que contrariam a palavra de Deus elas vêm sendo até incentivadas e aceitas pela sociedade. Corroborando aí as palavras do apóstolo João quando ele ensina em sua carta dizendo que nós não devemos amar o mundo nem o que no mundo há porque é que ele que ama o mundo o amor de Deus não está nele, né? Então o conceito mundano a respeito do casamento é um conceito que contraria a palavra de Deus e nós como cristãos devemos aí mostrar tanto na igreja quanto fora da igreja que o casamento de acordo com a palavra de Deus ele traz felicidade ao homem, né? O casamento nos moldes bíblicos ele vai aí trazer grande felicidade ao homem Então antes de introduzir a aula, né? Nós precisamos aí definir o que é casamento, né? Primeiramente definir o que é casamento é importante essa definição O teólogo Maia Firman ele define o casamento da seguinte maneira ele diz assim lá no livro manual do ministro No Jardim do Éden Deus instituiu essa união a partir do primeiro casal humano a fim de tornar feliz toda a humanidade Desde então os seres humanos o têm praticado e para dar-lhe consistência o têm legalizado Pode-se dizer que o casamento é o contrato jurídico de uma união espiritual Então dois pontos importantes aqui nessa declaração de Maia Firman que o casamento ele é uma união espiritual uma união aprovada por Deus mas ele também é um contrato jurídico ele é reconhecido na esfera cível na esfera cível o casamento ele é aí reconhecido ele é documentado, né? nós hoje temos não só hoje, né? mas durante aí bastante tempo nós temos a certidão de casamento e o casamento cível ele é tão importante quanto a união espiritual o casamento cível ele diz que diante a sociedade ante a sociedade eu sou uma pessoa casada uma pessoa que tem aí um cônjuge então é importante definirmos aí o casamento alguns pontos importantes acerca do casamento que podem ser abordados é que o casamento ele foi instituído por Deus no Jardim do Éden lá no livro de Gênesis no capítulo 2 e do versículo 18 ao 24 então Deus aí instituiu o casamento lá no princípio lá no princípio Deus instituiu o casamento quando ele viu que não era bom para o homem estar só então Deus decide fazer aí uma companheira uma auxiliadora que seja semelhante a ele é o que diz lá em Gênesis 2 e 18 diz assim o Senhor Deus disse ainda não é bom que o homem esteja só farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele então aqui vemos o cuidado de Deus para com o homem para que o homem não permanecesse sozinho no versículo 23 24 do mesmo capítulo Deus diz por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne então observem que o casamento é uma instituição dada pelo próprio Deus o casamento ele foi dado por Deus no Éden e foi sancionado por Jesus nas bodas de Caná da Galiléia lá em João 2 do 1 ao 11 então Jesus também quando ele participou daquela festa de casamento quando ele transformou ali a água em vinho Jesus ele corroborou com o casamento instituído por Deus no Jardim do Éden então é interessante nós abordarmos esse ponto com relação ao casamento o propósito o propósito é a felicidade o companheirismo mútuo do casal e a procriação entre outros entre outros propósitos que o casamento ele tem aí na vida do homem na vida da humanidade podemos destacar em relação ao casamento e é importante destacar que o casamento ele é monogâmico ou seja um homem e uma mulher a referência bíblica é Gênesis 2 e 24 então o casamento é monogâmico um homem e uma mulher não é duas mulheres e um homem nem dois homens e uma mulher uma mulher e um homem o casamento também ele é indissolúvel que é o título da nossa lição o casamento é para sempre então se o casamento é para sempre ele não pode ser dissolvido então o casamento ele é indissolúvel Gênesis 2 e 24 é referência Mateus 19 5 e 6 e Malaquias 2 e 14 o casamento também ele é jurídico então desde os tempos antigos há evidência histórica da existência de um contrato escrito de casamento entre os hebreus no livro apócrifo de Tobias aparece esse contexto histórico de acordo com a enciclopédia da bíblia cultura cristã o casamento para o judeu era um assunto civil entre os gregos e romanos o casamento também era um assunto civil havia ali um contrato de casamento e esse contrato de casamento ele tinha o cunho jurídico então a questão civil do casamento não é uma questão atual é uma questão que vem desde os hebreus os gregos os romanos então toda a sociedade ela tem o casamento como um contrato jurídico e esse contrato ele faz parte da área civil um outro ponto importante sobre o casamento é que ele é heterossexual ou seja o casamento é entre pessoas de sexos opostos o casamento aprovado pela palavra de Deus é a união de pessoas de sexos opostos a união de pessoas do mesmo sexo é condenada pela palavra de Deus nós citamos no início que a sociedade ela tem incentivado e tem aprovado esse tipo de união mas esse união mas esse tipo de união contraria explicitamente a palavra de Deus então nós temos algumas referências que nós podemos citar e os irmãos consultem para ter base para a aula Gênesis no capítulo capítulo 19 versículo 4 e 5 Levítico capítulo 18 versículo 22 também Levítico capítulo 20 versículo 13 Juízes o capítulo 19 e o versículo 22 Romanos o capítulo 1 do versículo 24 ao 28 e 1 Coríntios do capítulo 6 capítulo 6 versículo 10 e 1 Timóteo capítulo 1 versículo 9 e 10 e Judas verso 7 versículo 7 algumas referências aí tratando sobre essa união que contraria a palavra de Deus então o casamento ele também é heterossexual a união de pessoas de sexos opostos ok um outro ponto que a lição ela aborda ela fala sobre o casamento e nós precisamos definir definimos o que é casamento agora nós vamos ver na palavra de Deus o que significa o divórcio onde entra o divórcio o porquê do divórcio se o divórcio já existia antes de Jesus e outras informações que a Bíblia nos dá sobre o divórcio a palavra de Deus ela tem aí poucas informações não existe tantas informações a respeito do divórcio mas ele aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento aparece aí a evidência sobre o divórcio então no Antigo Testamento no Antigo Testamento o divórcio ele não foi instituído por Deus e nem é um mandamento divino ele já existia na época de Moisés lá em Deuteronômio 24 versículo 1 ao 4 trazemos aí essa referência no Antigo Testamento a respeito do divórcio então ele já existia no Antigo Testamento existia na época de Moisés e foi uma prática social instituída por Moisés e Jesus quando ele fala sobre o divórcio no Novo Testamento ele fala que essa prática social ela foi instituída por Moisés por conta da dureza do coração dos homens então tanto nos dias de Moisés quanto nos dias de Jesus entre os hebreus existia o divórcio na verdade Moisés criou aí o documento do divórcio com o intuito de proteger as mulheres como eles não sabem a era patriarcal na verdade não é a era patriarcal mas já era o momento da lei a época da lei e durante muito tempo Jesus ele veio para libertar a mulher desse julgo porque a mulher era tida como objeto se o homem encontrasse na mulher qualquer coisa que ele desagradasse ele dava carta de divórcio ele se divorciava daquela mulher então a expressão lá em de Deuteronômio 24 e 1 diz assim o texto que um homem tomara uma mulher e se casara com ela e se ela não for agradável aos seus olhos por ele ter achado coisa indecente nela e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora então veja se ele achar coisa indecente a tradução revista e corrigida fala encontrar coisa feia encontrar coisa feia então se o homem não se agradasse daquela mulher por qualquer razão ele dava ali a carta de divórcio e a mandava embora então isso acontecia no antigo testamento na época da lei nos dias de Moisés então essa carta de divórcio que menciona aqui em Deuteronômio era um documento público que era reconhecido pelas autoridades judaicas que liberava a mulher para se casar novamente com outro homem a expressão carta de divórcio ela vai aparecer aí em Deuteronômio 24 do versículo 1 ao 3 em Isaías 50 e o versículo 1 Jeremias capítulo 3 e o versículo 8 e no novo testamento essa expressão carta de divórcio vai aparecer em Mateus 19 7 e Marcos 10 e 4 então observem que é um termo que aparece tanto no antigo ou tanto no antigo né quanto no novo testamento é um termo que aparece em algumas referências bíblicas então o divórcio não era algo que acontecia somente no novo testamento era uma prática que já vinha entre os hebreus durante muito tempo desde os dias de Moisés o conceito geral de divórcio né ele é a ruptura do casamento o fim e o corte do relacionamento conjugal então de forma nenhuma o Deus que instituiu o casamento aprovaria instituiria o divórcio porque o próprio Deus é lá no princípio ele diz lá em Gênesis 2 e 24 né que o homem e mulher se tornam uma sua carne agora imagine é você tirar essa romper essa união né então o rompimento dessa união é um rompimento muito doloroso que causa sequelas que causa dificuldades que causa grande prejuízo principalmente a família então o divórcio ele em hipótese nenhuma ele agrada a Deus mas aí nós vamos ver né algumas concessões em relação ao divórcio então no antigo testamento as pessoas se divorciavam às vezes por motivos banais e essa pessoa se divorciava dava a carta de divórcio e a pessoa repudiada podia casar com outra pessoa mas vamos ver no novo testamento né antes de entrar no novo testamento existia duas escolas rabínicas né já nos dias de Jesus a escola de chamai que era uma escola mais radical ela defendia que o divórcio só seria legítimo em caso de adultério e tinha a escola de iléu que defendia que o divórcio poderia ser aprovado por qualquer razão que o marido apresentasse foi aquilo que eu citei no princípio né que o marido não gostasse de alguma atitude da mulher de alguma forma da mulher agir até mesmo da comida da mulher ele poderia aí dar a ela a carta de divórcio então qualquer razão que o marido apresentasse ele poderia despedir essa esposa dando a ela uma carta de divórcio então nos dias de Jesus a opinião pública estava bastante dividida em relação a esse assunto e na época né essa prática era uma prática generalizada assim como é hoje infelizmente e o casamento estava às vias de ser banalizado então como acontece nos dias de hoje acontecia também naqueles dias era uma prática generalizada então principalmente os homens eles repudiavam suas mulheres por qualquer motivo mas irmão Jesus ele trouxe uma perspectiva diferente em relação ao divórcio então Jesus ele não revogou o divórcio ele nem instituiu um novo tipo de repúdio ele simplesmente reconhece a autoridade de Moisés no assunto e também reconhece a existência do divórcio mas Jesus ele especifica a razão pelo qual o cônjuge poderia se divorciar do outro então Jesus ele especifico ele especifica essa situação agora o homem não poderia repudiar a sua mulher por qualquer coisa então Jesus ele é bem específico quando ele coloca essa condição ele substitui a expressão coisa feia ou coisa indecente por a não ser por causa de prostituição vai em Mateus 5 e 31 Mateus 5 e 32 Jesus dizendo eu porém lhes digo que quem repudiar sua mulher exceto em caso de relações sexuais ilícitas a expõe a se tornar adúltera e aquele que casar com a repudiada comete adultério então observe que Jesus ele é mais específico ele especifica mais esse assunto ele diz a não ser por causa de prostituição então ele restringe as razões para justificar o motivo desse ato de repúdio então é importante nós frisarmos isso e ele também coloca uma outra condição na lei de Moisés a repudiada ela poderia se casar novamente a repudiada em que for achada coisa feia ou coisa indecente ela poderia se casar novamente e não era considerada adúltera mas Jesus ele restringe essa situação agora a culpada ou o culpado pelo divórcio não poderia contrair novas núpcias pois estaria em adultério assim como o cônjuge que a desposasse essa referência está lá em Marcos 10 11 e 12 e o segundo casamento então um segundo casamento após o divórcio sem o motivo da prostituição ele é considerado biblicamente como um adultério e adultério é um pecado grave diante do Senhor então a única justificativa que Jesus ele esclarece sobre o divórcio é a prostituição para a prostituição nós temos pelo menos um termo um termo geral a prostituição é uma palavra geral o adultério é uma palavra mais mais específica então a prostituição ela vem da palavra grega porneia ela fala sobre relações sexuais ilícitas então é todo tipo de relação sexual que não agrada ao Senhor que é fora dos padrões bíblicos pode ser considerada prostituição então alguns termos infidelidade imoralidade sexual é esse verbo a porneia ela aparece na bíblia em alguns textos lá em números 25 e 1 ela aparece como orgia para identificar orgia em 1 Coríntios 10 e 8 aparece para identificar em 1 Coríntios 10 e 8 também para identificar orgia em 1 Coríntios 5 e 1 aparece para identificar o incesto em Judas versículo 7 aparece para identificar práticas homossexuais então o sentido da palavra prostituição ou porneia no grego ela é abrangente ela é muito amplo e abrange todo tipo de relacionamento sexual ilícito que a palavra do senhor condena então no sentido geral prostituição ou a porneia é castidade fornicação adultério moralidade sexual práticas homossexuais e assim vai são significados da palavra porneia que é um termo um pouco mais geral já a palavra adultério ela vem do grego boiteia que significa relação sexual de uma pessoa casada com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge é a infidelidade conjugal como nós conhecemos o termo mais comum é infidelidade conjugal o termo para adultério esse termo vai aparecer lá em Mateus 15 19 Marcos 7 21 22 João 8 3 na Septuaginta ela vai aparecer em Jeremias 13 27 Ezequiel 23 43 E Euséia 2 2 então termos aí versículos bíblicos onde vai aparecer a palavra adultério então definindo adultério ele é qualquer relação sexual extra conjugal e é um pecado diante do Senhor então adultério também está incluído na palavra prostituição então o motivo o motivo pelo qual o divórcio ele é permitido não incentivado então nós temos que entender esse contexto a bíblia em nenhum momento incentiva o divórcio ela permite nesse tipo de situação ok então isso é importante nós visarmos o adultério ele é tão pernicioso prejudicial porque ele é uma invasão da vida doméstica ele é a quebra do contrato da fidelidade ele é a destruição da família ele é a dissolução do contrato fundamental da ordem social então o adultério ele afeta os cônjuges os cônjuges ele afeta a família ele afeta os filhos ele afeta a sociedade então é um pecado grave diante do Senhor então o divórcio ele é amparado por Jesus nesse caso e um outro caso no segundo caso que é o que Paulo cita na primeira carta aos corintios no capítulo 7 versículo 15 daqueles cônjuges daqueles cônjuges onde um é crente e o outro não é então o cônjuge que não é crente ele quer separar daquele que é crente então se o cônjuge que não é crente quiser se divorciar do que é crente o crente ele não pode ficar sob o julgo como o apóstolo Paulo ele diz o crente não vai ficar sob o julgo então nesse caso também o divórcio ele é biblicamente aceitável então ser aceitável não significa que ele é aprovado por Deus ele é aceitável em situações difíceis né então meus irmãos deixando essa situação do divórcio clara né e do casamento então entendendo que o casamento ele é indissolúvel é só nessas duas situações o casamento ele pode ser dissolvido mas mesmo assim ele não é incentivado a ser dissolvido tanto é que até mesmo num caso de adultério se o cônjuge ofendido ele perdoar o ofensor esse casal ele pode continuar coabitando junto é claro é desde que essa esse pecado ele não se transforme em uma prostituição então ele não seja algo constante né porque quando ele começa a ser constante na vida do casal várias infidelidades conjugais ele já entra na questão da prostituição então não é simplesmente mais uma adultério é uma prostituição então se o cônjuge que está sendo ofendido ele permanecer nesse tipo de casamento ele também está convivendo ele também está sendo conivente com a prostituição do seu cônjuge então isso precisa ser bem esclarecido ok algumas considerações finais né a respeito desse texto a respeito desse assunto Jesus ele deixa bem claro que o adultério não somente o adultério né mas qualquer pecado a origem é o coração a origem é o interior Jesus em outro texto ele diz que é do interior do homem que procedem os adultérios os crimes o ódio a murmuração então Jesus aqui no caso do adultério e de outros pecados também ele não condena só a prática ele condena a intenção no antigo testamento o mandamento era não adulterará mas Jesus ele veio fortalecer esse mandamento dizendo o homem que atentaram em uma mulher para acobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela então Jesus ele condena a intenção não somente a ação porque é da intenção que vem a ação é do coração que procedem os pecados que contaminam o homem então nós temos que ter cuidado com o coração a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso ele é perverso quem o conhecerá somente o Senhor conhece o coração do homem então para vencermos essa essa luta né essa luta interior que nós temos porque nós somos seres humanos carnais que precisamos do Espírito Santo como ensina o apóstolo Paulo aos Gálatas o apóstolo fala aos Gálatas no capítulo 5 é no versículo 19 ao 21 né ele ele fala sobre as obras da carne mas também fala sobre os frutos do Espírito mas ele diz andai em Espírito e não cumprireis a consciência da carne porque a carne cobiça contra o Espírito para fazer aquilo que a gente não quer fazer então o segredo para vencer a tentação o segredo para vencer o adultério é andar em Espírito o segredo para preservar o casamento para ter um casamento que agrada a Deus e para ter um casamento que dure para sempre é andar em Espírito é o casal andar em Espírito é o casal andar em comunhão com Deus é o casal manter essa comunhão mediante oração mediante o estudo da palavra mediante o congregar estar entre os irmãos isso é muito importante então somente assim e se submetendo a vontade do Senhor Tiago quando ele fala sobre essa submissão ele diz sujeitai-vos pois a Deus existe o diabo e ele vai fugir então para vencer no casamento para ser feliz no casamento para que esse casamento dure para sempre até que a morte separe o crente precisa andar em Espírito o casal precisa andar em Espírito a família precisa andar em Espírito e assim seremos grandemente abençoados pelo Senhor quanto ao divórcio existem diversos casos e casos que se esgotam todos os recursos de reconciliação esses casos eles devem ser analisados pelo pastor da igreja pela pessoa que estiver tratando da situação e ter o divórcio como um último recurso porque há casos que são aí difíceis mas cada caso ele deve ser analisado à luz da palavra de Deus ele deve ser analisado conforme nos ensina as escrituras nós temos aí casos que às vezes vem à tona de violência doméstica todo esse tipo de coisa que infelizmente acontece mas cada caso ele deve ser analisado à luz da palavra de Deus e pelo líder ali da congregação para trazer a melhor solução lembrando meus irmãos sempre enfatizando que o divórcio não é a melhor solução o divórcio é um remédio amargo para uma situação irreconciliável então não é a vontade de Deus o divórcio não é o prazer de Deus o divórcio mas ele existe nessas situações que nós citamos né e em relação ao adultério novamente né deixando essa ênfase nessa situação que é um pecado grave contra o Senhor inclusive no Antigo Testamento as pessoas que cometiam esse ato eram punidas com a morte é claro que essa lei ela foi sendo afrouxada com o passar do tempo mas os adultos do Antigo Testamento eles eram punidos com a morte é claro que agora no Novo Testamento né essa prática foi abolida porque predomina a lei do amor a lei do amor de Jesus a lei do amor de Deus para com o homem mas isso não impede de a igreja disciplinar aqueles que cometem esse tipo de pecado né isso não impede a igreja de excluir até do rol de membros as pessoas que praticam esses e outros tipos de pecado porque essa autoridade ela foi delegada pelo próprio Jesus amém meus irmãos eu acredito que nós conseguimos aí tocar nos pontos principais desse assunto né um assunto muito amplo é um assunto que vai aí gerar discussões mas nas discussões e nas polêmicas né nós devemos ficar com a palavra do Senhor a nossa regra de fé não é o posicionamento da sociedade é o posicionamento da palavra de Deus que Deus nos abençoe o que Deus te abençoe